Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, lembrando que o Congresso de Doenças Crônicas vem aí, o segundo congresso online, com grandes atrações a partir do final de setembro, para que você possa se apropriar de novos conhecimentos e possa botar em dia uma nova prática de saúde com potencial de curar-se das doenças crônicas e, sobretudo, aprender a como se prevenir de forma natural, ok? Então vamos para a sacada quântica de hoje. Religião significa reconexão, equivale a reconectar-se, religar-se ao divino que há em todas as coisas. Atenção para não se tornar refém do ego, em nome de Deus, de Jesus ou quem quer que seja. Você está aqui para tornar-se mestre de si mesmo, de si mesma, reconecte-se. Então, gente, um dos motivos que eu, na minha convivência com muitas pessoas que acompanham o nosso trabalho, que nos mandam e-mail, que nos mandam mensagem pelas mídias sociais, nós vamos encontrar muitas origens de dores, de dores do corpo, de dores da alma. E uma delas é a religião. Muitas pessoas, por formação, pela cultura que nós temos, muitas vezes se aprisionam dentro das religiões, se encarceram e sofrem muito com isso. Porque a forma, muitas vezes, como as religiões, os conhecimentos religiosos são passados, são de formas estagnantes e desconectadas, na verdade, do que os mestres falaram. Porque não tem nenhum sentido, por exemplo, você se dizer uma pessoa seguidor de Cristo, de Jesus, por exemplo, né? E você é uma pessoa preconceituosa, você é uma pessoa que vive julgando os outros, você é uma pessoa que vive destilando raiva, porque uma pessoa é de outra religião. Então, veja que isso não tem nenhum sentido, é totalmente contraditório com o que Jesus falou, que ele falava em amor em primeiro lugar, ou seja, ama o próximo como a ti mesmo, entendeu? Então, como é que você vai amar o próximo se você não ama a si mesmo? Então, se você está destilando ódio, preconceito, isso é contraditório com tudo isso. Então, procura a reconexão, na verdade, ela não precisa... Hoje, os conhecimentos nos mostram que, na verdade, a religião, o religare, né? Que vem do latim, essa reconexão, é essa integração, é a percepção de que nós somos regidos por um grande maestro. Se você quiser chamar de mente-cosmo, que você chama, não importa o nome. O importante é você ter essa clareza e o mais importante de tudo é a sua ação no mundo, é sua atitude no mundo, como você age que vai fazer a grande diferença, que vai mostrar se você é uma pessoa religiosa, reconectada ou não. Não adianta você saber a Bíblia de cor e salteado se sua prática durante, é perante a vida desconectada, entendeu? Ou seja, não tem sentido, o conhecimento não está só no nível mental, o conhecimento está na sua ação no mundo, está na sua prática, né? Ou seja, são as suas atitudes, são as suas ações que vão estar apontando no sentido de dizer que você é uma pessoa que é uma pessoa religiosa, uma pessoa conectada. E o divino, como todos os grandes mestres de todas as religiões estão apontando, está dentro de nós, ou seja, nós trazemos todo o potencial do Criador, né? Tendo essa consciência, a gente vai buscar dentro de nós as soluções e também os problemas, ou seja, nós temos dentro de nós o potencial de solucionar tudo o que nós precisamos solucionar e temos dentro de nós também o potencial de também olhar para os problemas, de adoecermos em função dessa desconexão, tá? Então o que você procure é ir para dentro de você e encontrar essa semente que está aí, está dentro de todo o ser humano, nós estamos aqui para brilhar e nos reconectar a essa dimensão de sabedoria, de conhecimento e de mistério, né? Então foque na sua atitude e qualifique as suas ações que certamente você vai estar no caminho de reconectar-se ao divino independente de ter religião ou de não ter religião. Foque nas suas atitudes e ações que isso é que vai fazer a diferença no mundo. Se gostou, deixa aí a sua curtida, também compartilha esse vídeo, assina o nosso canal e lembra-se de se inscrever no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui em Iotim, Minas Gerais, no maior museu de ar livre do mundo, museu de arte contemporânea e estou aproveitando esse momento mágico aqui, junto da natureza, um lugar extremamente saudável, a natureza extremamente saudável, muitos pássaros, muitas árvores, para convidar você também para investir em uma vida saudável, para investir em um estilo de vida saudável que liberte você dos medicamentos e que você possa sair dessa estatística de 80% de pessoas que morrem de doenças crônicas, sabendo que existe forma de você se curar naturalmente das doenças, sobretudo saber como se prevenir das doenças e ter uma vida que promova saúde. Tudo isso você vai saber acompanhando o segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, que será transmitido a partir do dia 27 de setembro e você vai ter a oportunidade de ver entrevistas que eu fiz diretamente com o Dr. Laí Ribeiro, o Dr. Djalma Marques, com o André Lima, o Dr. Juarez Furtado, a Tatiana Gebrael, o Bruno Gimenez, grandes autoridades, médicos, terapeutas, pessoas que estão fazendo a diferença no mundo e que tem novidades especiais para contar para vocês e certamente com esses conhecimentos você vai mudar o seu foco e vai poder ser como essa natureza, bela e saudável e aprender a se curar de forma natural das doenças e levar esse conhecimento também para as pessoas do seu convívio, para as pessoas da sua família. Aguardo você, é simplesmente imperdível, esse conteúdo vai transformar a sua vida. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.